Denis Xavier, o designer dos artistas. Morena, do meu lado eu tô calçado. Um colê cheio de bebida, o som do paredão topado. É o cenário da nossa vida de gado. Quem é casado se separa e o solteiro casa. O que festa de vaquejado é três dias de parra. É a disputa rolando e as novinha descendo. É a poeira subindo e o forró comendo. É o tirinete de cerveja, de uísque no gogó. Duvido na vaquejada, o cara fica só. É o tirinete de cerveja, de uísque no gogó. Duvido na vaquejada, o cara fica só. É o tirinete de cerveja, de uísque no gogó. Duvido na vaquejada, fica não. É o tirinete de cerveja, de uísque no gogó. Duvido na vaquejada, você fica só. Pega o porrozão. Quem é casado se separa e o solteiro casa O que está de vaquejar na três de animar É a disputa rolando, as notinhas descendo O cantor tá cantando e o vaguinho tá bebendo Eu te enero de cerveja e de uísque no gogó Duvido na vaquejar, no caba fica só É o tirinete de cerveja e de uísque no gogó Duvido na vaquejar, no caba fica só É o tirinete de cerveja e de uísque no gogó Duvido na vaquejar, chama! Denis Xavier, o designer dos artistas Max Drive com a gente! Quem gostou faz barulho pra nós Já que tá empregnado É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Tô beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca galo Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando E vem Chupa, olha o Santana Vem deslizando Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede E vem sentando Gostouzinho pro pai E vem Vem deslizando Vem deslizando Não para não E vem sentando Gostouzinho pro pai E vem Galo para galo Para galo Para galo Para galo Chupa Vitória Para galo É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Tô beijando minha boca com a mão na minha nuca Vai Essa bebê Fernanda Vila Nova É o sobrenome dela, macho Fernanda Vila Nova Alô, Lucila E você Vem deslizando Vem deslizando Eu tô gostando Vem Ela me pede Mas Saiu CD Vem Me pede Vai cariola Vai 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 Isso aí Esse ADD O que é? Oh Muito grande Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Mas Vem 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 E vem sentando Gostouzinho pro pai E vem Vem com o comandante Gostouzinho pro pai Pra você que vai passar o carnaval solteira O galo desse terreiro chegou, caralho! Solta o avião, bora! Galo para a base! Rony, Rony, Rony Rony, Rony, Rony Do CD Falling down the love Da porra, vai caralho! Falling down the love Saiu CD Falling down the love Olha que não faz propaganda do teu beijo pra ninguém Muito menos da pegada que tu tem E deixe em off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém te ligar, não dá logo um não Olha quem vai assistir televisão Tem pena do meu E já aprendeu o refrão e galô, galô, galô! Vem! Vem! Eita! E não pra gosto mesmo Deixa eu te... Tá só me dando lá E deixa eu te esquecer Olha que deixa eu te... Adorei você E deixa eu te esquecer Quero para trás e vem, 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 vem Quem é, quem é, quem é? Change Avião É o nome dele? Gadu! Gadu! Max Drive com a gente! Falling down the love Olha que não faz propaganda do teu beijo pra ninguém E muito menos da pegada que tu tem E deixe em off pra ninguém saber Priscila Cazé Vem! Olha que se alguém te ligar, não dá logo um não O galo tem um chão de avião Tem pena do meu Alguém aprendeu o refrão? Joga baixinho, Godinho, joga baixinho, vai Ih! Olha! Ih, não, a guitarra é gostosa, né? Olha que deixa eu te... Te esquecer direito E te esquecer Olha que deixa eu te esquecer Primeiro Para a bigode Olha que deixa eu te... Chama no piseiro do chão de avião, galera Vem, 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 vem Falling down the love Falling down the love Oh, 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 oh I'm not falling down for a bus Falling down the love Daqui a pouquinho tem Tacisa do Acordão Falling down the love Fora Tacisa! Oh, oh, oh Falling down the love Vem, 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 vem I'm not falling down for a bus Falling down the love Master Tribe Júri Maranhão Relit Oh, oh, oh Aquela média, sabe? Mediana Eu sou mediana Deixa pra mim, Wagner Não sou galã de novela da dor Mas eu ando arrumadinho e cheiroso A barriguinha não tá sem você toquei Minha bebida preferida nunca foi o whey É cerveja gelada E eu sei que cê gosta De todos que eu tenho estopo na minha cola Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média Tô numa média boa Bem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Tô na média, tô numa média boa Bonito demais pra te dar trabalho, nem fez Martônio, a média, tá numa média boa Bem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Eu tô na média, tô numa média boa E não é me achando Mas nota 7, passa tranquilo E me arcos, produções Pedro Feitosa, tamo aí, hein? Olha o Lucas Fraga Tem crédito Essa beija já mata E eu sei que cê gosta De bônus, não tem um escovo na minha cola Tem não, viu? Bem bonito demais pra te dar trabalho, nem fez Demais pra te passar vergonha Eu tô na média, tô, tô, tô na média boa Bem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra canoa Eu tô na média, tô numa média boa Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem fez Eu tô na média, tô numa média boa Bem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra marcar de canoa Eu tô na média, tô numa média boa Não é me achando Mas 6,9 também passa de ano Dênis Xavier, o designer dos artistas Se arruma que eu já tô passando aí pra te buscar Coloca qualquer roupa, não importa que eu vou tirar Sabe que eu sei o jeito que te dá prazer Prepara que hoje é a noite, só vai dar eu e você Tu vai me enlouquecer Meu gemido Tu ouvido E nós dois, um duplo é de pé, fazendo amor Meu gemido No ouvido E nós dois, um duplo é de pé, fazendo amor Saia que eu já tô passando aí pra te buscar Coloca qualquer roupa, não importa que eu vou tirar Tu sabe que eu sei o jeito que te dá prazer Prepara que hoje é a noite, só vai dar eu e você Tu vai me enlouquecer Meu gemido No ouvido Faz, faz E nós dois, um duplo é de pé, fazendo amor Meu gemido Ai, ai, ai No ouvido No ouvido Vai, vai E nós dois, um duplo é de pé, fazendo amor Jonathan O homem do sapato, pisando comigo em Wagner Moleque 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 Falapeira O Rei do Trigo Olha aqui Eu sou da favela, mas ando sempre arrumado Minha casa não é na sua, mas o barraco é confortado Sempre levo e arrasto, eu levo e arrasto Vai, salva, 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 salva Se eu levo e arrasto, eu sempre levo e arrasto É só babu, 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 babu Olha, sempre levo e arrasto, eu levo e arrasto É só babu, babu, babu E ela acha que nós namora, porque ela que tá direto Vou ter que afastar a visão, ela é só meu bem de ser É só o lance, se enroma, se o papilero lera É só o lance, se enroma, se o papilero lera É só o lance, se enroma, se o papilero lera É só o lance, se enroma, se o papilero lera Mas eu sempre arrumo Minha casa não é nação Mas o barraco é confortável Sempre levo e arrasto Sempre levo e arrasto É vácuo, vácuo, vácuo Olha que sempre levo e arrasto Eu levo e arrasto É só vácuo, vácuo Sempre levo e arrasto Sempre levo e arrasto Vai! Ela acha que nós agora Que nós ficar direto Vou te passar a visão Ela é só meu pente É só um lance Sem romance, um papilero É só um lance Sem romance, um papilero É só um lance Sem romance, um papilero É só um lance Sem romance LNCC 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 Eu só sei De ter que livrar, foi? Mas só sei Olha a sombra agora Covardia sua Pedi pra te esquecer Tirar da minha vida sabendo que não dá Galo, galo, galo Marina, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Se a bofilada puta Que some Aonde? Que chacada Rio de Janeiro Você vem de lá pra cá Vem do Rio de Janeiro aí com o nome dele Sou o Xanjami Do seu beijo Prefeita bem Minha vaqueira Eu tento, mas em mim não sai Saia CD E pra guito não sai Aí meu prefeito aí, meu patrão Você me esqueceu, mas não esquece de você não Só sei te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer Tirar da minha vida sabendo que não dá Bora, bora Aracaju, Sergipe Eu tô lá em março, hein Eu, Henrique e Juliano É o carnaval mais forrozeiro do Brasil Eu queria esquecer Eu queria esquecer Céu de Ferraz Céu de Ferraz, meu patrão Queria esquecer Céu de Ferraz, meu patrão Morena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro O Galo, o Paradaz E o Xanjami é o dono do terreiro Quem tá muito feliz faz barulho aí, menino Vem conosco Em nome de supernome, positiva Galeguinos encomendadores Vem Quem tá seguindo a sua vida, né Já tem até outra pessoa Aparentemente Quem tá de boa Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou Será que vai passar o carnaval solteiro aí Levante a mão pro lado E canta o quê? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que vai passar o carnaval solteiro aí, menino Gente, cê tá de boa ou não tá? Meu amigo Davi Que mais essa Que honra ter você no meu show, meu irmão Tá um pirata ver hoje Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é mimo? Quem é pernambucano? Quem é pernambucano? Quem tá com o comandante? Joga a mãozinha, vem com nós assim É que eu... Sou o quê? Sou o quê? Denis Xavier O designer dos artistas Quem tem aquele ex-namorado chato, chato, chato Deixa ele pra lá É que eu ainda Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não te superou, vem quem? Vem, vem, vem É que eu ainda sou Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Você acha ele é meu lugar, Lô? É que eu ainda Aquele assunto delicado Que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante, ele é comigo, não Vem Já passou de meio-dia, vamos beber que a mata foda, supernova Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Olha a novinha se prepara Puxante e botou Novinha se prepara É mais uma que estourou A novinha se prepara Comandante e botou Novinha se prepara É mais uma que estourou Olha que a vibe tá gostosa E eu tô legal Bota valor, me chama no grau Novinha se prepara Que o gente voltou Você senta com todo amor 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 Vai amando costas Pedro Feitosa Ó o rei do trigo, hein, menino? Chante de avião Novinha se prepara O Chande voltou Novinha se prepara É mais uma que estourou Novinha se prepara O Chande voltou Novinha se prepara É mais uma que estourou Você senta com todo amor Senta com todo amor Você 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 senta com todo amor A vibe tá gostosa E eu tô legal Bota volume, me chama no grau Novinha se prepara E o Chande voltou Você senta com todo amor 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 Gabriel, rei do trigo Tchau na tombe do sapato Novo passo é possível A master drive com o avião Tchau na tombe do sapato 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 Vai começar a agonia Se tem forró e botaria Certeza que eu vou tá lá E volta a gente pra ela Pra as amigas dela Deixa a festa rodar E deixa o clima esquentar Me chama a galera Vai começar a par Viralito na boca Chapa, pausa e fumaça Todo mundo crazy, todo mundo crazy Me chama a galera, mas vai começar a parar Virar um litro na boca, já pra fazer fumaça Todo mundo crazy, todo mundo crazy É na perna, é no avião Xã de avião Quero ouvir vocês! E oi, 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 oi Olha teu óbvio na disputa, quero ser pior Quero amor inteiro, não aceito Olha que eu vou te... Cadê o gritinho do galo para trás? Cadê o gritinho, cadê o gritinho, cadê o gritinho? Olha que fala, olha a cara que não mostra do balanço Aquele... Oi, oi, oi Olha o balanço, oi, oi, oi Só pra dar o movimento comigo Olha o pica pau Olha o pé na parede, balança, balança O meu O bigode Vem, vem, vem Vem comandão Vem comandão Vem comandão Só eu Olha troca pra disputa, quero ser pior É amor inteiro, não aceito Olha que eu vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu Bora piratação, meu amor Fala, fala, fala na minha cara que... Aquele negócio é a gente... Quero ver, quero ver Vem! Pra que galo? Só vocês Olha o balanço da... Vem! 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 Brunão! Oh, 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 oh Balanço da rede Só me tomando vento Ô pena Seu cabelo é massa Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Vem com avião Ah, 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 ah Olha que eu sou da pavela, mas ando sempre arrumado Minha casa não é nosso, mas o barraco é comportado Sempre levo e arrasto, eu levo e arrasto Sempre levo e arrasto, eu sempre levo e arrasto É só vá, 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 vá Olha, sempre levo e arrasto, eu levo e arrasto É só vá, 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 vá E ela acha que nós namora, porque nós que tá direto Vou ter que abraçar a visão, ela é só meu bem de ser É só um lance, sem romance, o papo e o lero lero É só um lance, sem romance, o papo e o lero lero É só um lance, sem romance, o papo e o lero lero É só um lance, sem romance, o papo e o lero lero Eu sou da favela, mas ando sempre a roupa Minha casa não é na sua, mas o barraco é confortável Sempre levo e arrasto, sempre levo e arrasto É vapo, vapo, rapo, olha que sempre é virar rastro Eu levo e arrasto, é só vapo, vapo, sempre levo e arrasto Sempre levo e arrasto Ela acha que, 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 que nós agora, que nós ficar direto Vou te passar a visão, ela é só meu bem de certo É só um lance, sem romance, um papilero, lero É só um lance, sem romance, um papilero, lero É só um lance, sem romance, um papilero, lero L de 60 Come on up! Jornal da alma do São Paulo L de 60 Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love Da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Seu coração sabe que eu Sou o amor Da vida dele É eu Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você, sei que não tá feliz Tá fingindo amar essa pessoa aí Pode admitir que sente falta do meu love, da minha pegada Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Tchau 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 Tchau